Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos no Aterro do Flamengo, aqui próximo à churrascaria Assador. Pouca gente conhece esse lugar, hein? Mais precisamente entre a Praia do Flamengo, aqui atrás de mim, e olha esse visual aqui, esse aqui você conhece. Olha só. Aqui atrás de mim, a Enseada de Botafogo. Hoje vamos fazer o quê? Hoje é dia de Corrida e Samba. Como assim? Hoje é o dia da Corrida do Samba, que vai homenagear o Salgueiro. Grêmio Recreativo e Escola de Samba Acadêmico do Salgueiro. A partir desse ano vai ter todo ano a prova, e cada ano vai homenagear uma escola. Atrás de mim ali, Niterói, a Ponte Rio Niterói ao fundo. E já já vamos largar, você vai acompanhar tudo comigo nos 10K da primeira Corrida do Samba, beleza? Então faz o seguinte, se a gente está no sofá e na cadeira aí, que está começando mais um programa de quilometragem, bora! E aí 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 Com essa cara de gringo, eu não entendo muito de Samba, né? Mas tem alguém que entende de Samba, né? Fábio, vem aqui, Fábio! Para, galera! Olha como é que o cara vem correr a prova. Vai! Agora, você falou que ia fazer o tamborim. Cadê o tamborim? Esqueci. Pô, brincadeira. Só trouxe a baquinha até recorrer o tamborim, ia tocar, correr, filmar. Pô, mas também era muita coisa pra uma corrida só, né? Então, meus amigos, minhas amigas, Hoje vai ter gringo no samba e carioca também. Aí é Renato no samba! A balena correndo no samba! Vamos lá! Vamos lá! Olha a máscara! Bela máscara! Ai, tão lindos! Fotos! Corre, mulher, corre! Olha os marines aí! Ai, o cachorro corredor! Só o cachorro! O cachorro! Vai, galera! Quebra tudo! Vamos lá! Vamos correr! Vamos correr, samba! Bora! Alô, bateria! Vamos passar a pontezinha E a partir dele na frente O percurso já é famoso por todos nós Aí caímos na terra do Flamengo Salgueiro! Que arma do morro Do salgueiro Do salgueiro Se não acredita Pergunta Pergunta Vem pra correr ou pra samba ou pros dois? Os dois! Vamos que vamos! Quero ver se lá no palco de samba vai sambar, hein? É, aí vamos ver Pós-prova Vamos embora! Vamos embora! Boa prova! Boa prova! Daqui a pouco Deve bater uns 30 E nós estamos em setembro Esse é o Rio de Janeiro Vambora! Bora! Bora! A maior felicidade É lindo o meu salgueiro Sensadeando Desenacidade Correr e gravar é fácil. Quero ver correr, cantar e tocar. Prometeram trazer a sapucaí para o atirmo. Será? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui perto do primeiro palco, bateria, uma ala aqui, uma pista. Olha a bola, olha a bola! Quem não conhece esse samba? Até eu que não sei sambar, conheço. Conhece, né? Até eu que não sei sambar. Aí você vem correndo. Vamos fazer uma técnica rápida de samba. Como é que samba? Não vem na corrida não. Depois eu te ensino. Vamos chegando aqui no final do aterro, aqui no famoso Mourisco. Pra fazer o primeiro retorno. Quem seguir reto aqui caia lá em Copacabana, lá na minha terra. Então voltar no sentido contrário. Vambora! Olha, virou. E agora vamos até a altura do Monumento das Pracinhas. E aí chega de novo ali, no mesmo ponto da largada. Feriadão, o pessoal desceu a serra pra curtir um pouco de sol. E samba e corrida? É isso aí. E samba e corrida. E cerveja. Ah, cerveja também. Não, cerveja não vai faltar. Não, tudo de volta. E aí vieram pro samba, pra corrida ou pros dois? Pros dois. Ah, tem jeito. E o Pondial de Labier também. Ah, tudo explicado. Tudo leve. Semana top no Rio de Janeiro. Correndo o Freedish de fora. Bom demais. Bom demais. Vambora. Bora. Bora. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Eu gosto. Estamos chegando agora na separação das distâncias. A partir daqui na frente já começa a entrar o pessoal pro retorno do 5K. e a gente que vai pro 10 vai seguir. Vambora. Bem, vamos falar um pouquinho aí da escola de samba, né? Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salveiro. Foi criada aí em 1953. E tá sempre entre as primeiras a pontuar ali no Carnaval Carioca. Nunca foi rebaixada. Esse ano, salvo engano, ficou ali entre as três primeiras. Quase ganhou. E ela tem nove títulos no Carnaval Carioca. Inclusive, esse ano foi eleita a Bateria Furiosa. Como vários anos, a Bateria Nota 10. Vamos botar umas imagens aí da retirada do kit. Mostrar a quadra do salveiro. Eu nunca tinha ido lá. Fiquei, assim, tudo asmado de um ensaio. Sempre quis ir no ensaio. Gosto muito de percussão. Apesar de ser com essa cara de gringo que não sabia dançar. Gosto muito de percussão. E achei muito bacana a estrutura lá. Isolamento acústico, enfim. Muito maneiro. Vamos dar uma olhada nas imagens aí. Claro, tava vazio. Eu fui na sexta-feira à noite. Imagina ali no sábado à noite de ensaio. Como que não deve ficar essa quadra acadêmicos do salveiro. E o valor da prova, das inscrições que a gente fez aqui, serão revertidos. Pra ajudar a Vila Olímpica. Pra ajudar a comunidade. Então, bem bacana a iniciativa. Parabéns à organização. Que colocou num domingo de feriado. Dois mil atletas. No aterro do Flamengo. Pra correr. A primeira corrida do samba. Que com certeza o ano que vem vai ter outra. E o ano que vem vai homenagear na outra escola. Beleza? Vamos pegar uma aguinha agora que tá calor. Olha a geladinha aqui, ó. Tá gostosa! Geladinha! A partir desse mês eu vou tentar abaixar meus tempos de 5 e 10. Nas provas curtas. Que será uma aurinha no canal esse mês a partir daqui pra frente. E aí passa uma pessoa igual um tiro por mim. Me deixando na poeira. E aí? Eu tô fazendo meu treino. Dentro dessa corrida maravilhosa. Super animada. Trazendo samba pro aterro. E muita animação, né? Quase uma prévia do carnaval aqui hoje. E o calor? Ah, tá um ventinho gostoso. Corredor raiz vai com o calor. Vai com o frio. A gente quer correr. E como é que a galera te acompanha no seu canal? Que você também tem canal. Mulherada fica ligada aí. Tô. Arroba sou o Pri Azevedo. Muita dica. Principalmente pra quem tá começando a correr. E não quer pagar os micos que eu já paguei um dia. Valeu, Silvio. Alô, Mulherada. Vai lá. Acompanha a Pri. Tá com tudo. Ah, ó. Tá lá. Uma das melhores fotos de sempre. Olha lá. Hoje eu tô correndo. Hoje eu tô de neve. Só fotografado. A foto que vocês acabaram de ver que apareceu aí. Dá uma olhada na imagem de cima. Acompanha aí, ó. Foto corredor. Maneiro, né? Já é um ponto tradicional das fotografias aqui no aterro. O pessoal fica localizado acima das plataformas aqui das passarelas. Fica linda a imagem. Aliás, Rio de Janeiro com um dia de sol. Não precisa fazer muita força, né? Fica muito bonito. Tamo aí já com 5.700. Aguentar um pouquinho de sombra. Dar uma respirada. Apertar um pouco o ritmo. E vambora. Vamos fazer agora o segundo e último retorno. Faltando aí. 2.700. Passinho. Pra ninguém machucar. Contagem de tempo. Pra ninguém roubar. Bora. E ali, ó. Já famoso. Monumento às pracinhas. Que hoje. Não tem largada nem chegada nele. Hoje. A gente só passa por ele. E agora. É voltar. Pra chegar. Do ponto que nós saímos. Tô aproveitando hoje. Chegou a semana pra mim. O 361. Inspire. Tá aí no meu pé. Dá uma imagem. Dá uma olhada aí nas imagens. Tô testando. Já meu terceiro treino com ele. Já vim com ele pra prova. Gostando bem até agora. Gostando bem até agora. Em breve. O review dele no nosso canal. Beleza? Aguarda aí. Agradecer a 361. Tá sempre reviando bons calçados pra gente testar. Em breve. Beleza? É que eu sou malandro. Do patuqueiro. Cria lá no morro. Do salqueiro. Terceiro ponto de água da prova. Água aí. Em torno de três em três. Então. O suficiente. Mesmo pro dia quente como de hoje. Água geladinha. Vamo lá. Tá viu? Quem assiste os vídeos do canal sabe. Isso aí. Que que eu tô passando por cima aqui agora? Pô. A blue line. Ué? A blue line. Tá vendo? Melhor caminho. Tá vendo? Vai fechar em 10K. Vai fazer o seu melhor percurso. Isso aí. Foi eu que tô falando não. Tá vendo? Pra fechar. Pra fechar. 10K certinho. Até agora é tranquilo? Cansativo um pouquinho. Calor né? Calor. Mas é isso aí. Mas é isso aí. Hidratação sempre. Não pode desistir. Não pode descuidar. Isso aí. Vambora. Boa prova. KM8 da prova. Só faltam dois. E atrás de mim lá ó. É a região central do Rio. Onde semana que vem. Estaremos lá. Na corrida Rio Antigo. Percurso Cinelândia. Então eu prometo aí algumas imagens bacanas. Um pouco da história do Rio de Janeiro. A história do Brasil também. Quando aqui foi capital. Do nosso país. Vou ter umas dicas com meu amigo Cadu Menezes aliás. Cadu já sumiu. Cadu aquele abraço. Quer saber um pouco das histórias do Rio de Janeiro. Nas corridas. Acesse o canal do Cadu lá. O canal Corre Cadu. Anda super bem. Então meus amigos. Minhas amigas. Que vão correr semana que vem. Fica ligado hein. Como eu falei no início do vídeo. A largada e chegada hoje. São pontos diferentes dos habituais. São mais pra dentro. Da praia. E aqui no aterro. Pouca gente sabe. Mas ó. Ali tem quadros de futebol. Aqui. Tem um parque. Mais de um parque. Aqui é a praia do Flamengo. A praia não é tão própria pra banho assim. Mas tem o melhor visual. Pra você tirar aquela foto. Do Pão de Açúcar. Aquela foto que a gente tira aqui do asfalto. Dali pega mais limpo ainda. Tem várias quadras esportivas aqui. Tudo de graça. Tênis. Futebol. Basquete. Vôlei. Tem até aqui. Parcão. Local pra você brincar de aeromodelo. De carrinho. Tem de tudo. É muito grande isso aqui. E não é só. A pista onde nós corremos. Onde passam os carros no dia a dia. Que é o aterro do Flamengo não. O aterro aliás. Compreende vários bairros. Desde do Catete. Glória. Aqui. Botafogo. Flamengo. Largo do Machado. Tudo é aqui ó. Compreende do lado de lá. Que é a parte do bairro. E a parte de cá. É a parte da praia. Aqui é a Praia do Flamengo. Lá o final. A Enseada de Botafogo. Que é a Praia de Botafogo. Onde ficam ali. Vários. Barcos. Vários veleiros. É. E ali não é próprio pra banho. Devido a poluição dos barcos. Vou fazer as quadras aí ó. Basquete. Futebol. Basquete. Então ó. Só fica parado no Rio. Quem quer. O KM9 da prova. Aproveitar e agradecer a organização da prova. Speed Eventos Esportivos. Nota 10. Prova redonda. Sem problemas. Bem organizada. Próximas provas que eles vão organizar inclusive. Ó. Que era essa vaga hein. Corrida Fun and Run. Em Niterói. Galera de Niterói que vive me cobrando. Pro canal aparecer por lá. Vamos chegar lá hein. Alô Speed. Manda aquela descrição pra gente poder sortear também. Como sorteamos aqui. E a próxima prova deles de trilha. Que eu também corri uma deles no início do ano. Que foi a WTR. Arraial do Cabo. Em novembro. A WTR Serra do Mar. Lá no Vale das Videiras. Ali Taipava. Petrópolis. Telesópolis. Aquela região ali. Prova cascuda hein. Vou deixar o site das duas provas aqui. Descrição. Então agrada. Você que vai correr. Asfalto. E trilha também. Beleza. Agradecer a nossa parceira de camisa Mantle. Tá aí. Aliás. Chegou mais um carregamento de camisa. Pra gente poder vender. Tem de todos os tamanhos. Nas cores verde ou preta. Feminina ou masculina. Então ó. Manda um e-mail pra gente. Que a senhora da quilometragem responde. E você adquira a camisa de corrida mais bonita do Brasil. Agradecer o Vini Magalhães da Equipe Fox. Pela parceria. Os treinos. Vou baixar meu tempo esse mês hein. E vamos chegar agora. Vambora. Raquel em vez de seguir. Vamos entrar. De onde nós saímos. Música Olha o samba. Olha ela aí ó. Obrigado. Obrigado. Todo mundo está inteiro, mesmo com o calor de hoje, todo mundo correu. Fiquei sabendo que correram ontem à noite também. Correu maluco, galera. Que raça. Correu maluco, é de noite, de dia, corrida e corrida. E correram ou sambaram hoje? Sambaram. Já mostrei meu amigo Cadu, vou mostrar com o seu amigo Luiz, canal do Vida e Corrida. Desceu a serra para poder correr aqui no samba. Tem samba no pé? Tem samba no pé? Tem nada, muito ruim. Família inteira veio hoje, né? Família inteira, sogra. Sogra, filho. Não, se esposa já é famosa, corre pouco, corre fácil. E o samba no pé? Não tem samba no pé. Para o ano que vem, quem sabe? Vamos ensaiar para o ano que vem? Vou ensaiar. Olha lá. Cadê a Mayra para ensinar a gente? Pois é, né? Mayra, cadê você para ensinar a gente a sambar a pôr? Olha, acessa o canal do Luiz, canal do Vida e Corrida, saber de tudo das trilhas de Petrópolis e região. Vamos subir para correr com a idade do TR lá, hein? E vamos para o samba, que é do samba que a gente quer. Vamos embora. Apença o quê? É escrava do povo! Apença o quê? Se joga, se joga, hein? Apença o quê? E aí, pessoal? Tá aí. Vou mostrar agora um outro pedaço da parte de trás aqui que pouca gente conhece. Finalizada a corrida do samba. Muito calor, como sempre no Rio de Janeiro. Aqui agora, ó, a parte da Praia do Flamengo. Tem até um deckzinho aqui. O pessoal tá aqui tirando foto, fazendo aquela postagem bacana. Tirou foto na corrida? Bota a nossa hashtag aí, ó. Programa a quilometragem para poder aparecer no nosso mural, hein? Olha só que bacana, ó. Todo mundo tirando foto. O pessoal pegando aquele solzinho. Isso aí, ó. E ali, a Praia do Flamengo. Bem, pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Primeira corrida do samba. Prova bacana, bem organizada. Agradecer mais uma vez a organização da prova. Todo mundo que participou do vídeo. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com a amiga corredora. Uma prova simples, bacana, com percurso diferente aqui no Aterro. Linda, bem organizada. Esse ano homenageou a escola acadêmica do Salgueiro. E o ano que vem vai ser uma próxima escola. Quem será, hein? Fica aí, a expectativa. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa a quilometragem para ficar bem fácil. Programa a quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa a quilometragem tudo junto. Para colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Provas diferenciadas como essa aqui. Mostrar locais diferentes como esse aqui no Rio. Pouca gente sabe onde é esse aqui. Que fica no Aterro. E provas também fora do Rio. Afinal, nosso negócio é correr e mostrar para vocês. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É muito importante. Nossos vídeos saem sempre segunda-feira, 19h30. Mas de vez em quando tem um vídeo aí extra. Assim você é notificado. Assiste sempre à primeira mão e não perde conteúdo. Beleza? Agora partiu para casa descansar. Aproveitar esse resto de domingo de sol e de feriado. Vem mais uma semana e semana que vem tem mais prova. E até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho